Boa tarde a todos meus clientes, muitos não tem dúvida de usar a glicerina em gel. Qual a função da glicerina em gel? Remove sujeira, remove crosta. Primeiramente, mora o chão, não exageremos na água e derrame algum fitmento da glicerina em gel. Fogo, não exagere. Então, mexe com a vassoura, fazendo sempre o movimento giratório, cliente. Ó, sai toda sujeira, quando observar. Ó, a função limpa total e não alisa. A cozinha tá com aquele grude-grude. Realmente, todos que compraram, aprovaram. Vou dar uma voltinha aí. Na segunda parte, após 10 minutos adormecendo, veja a diferença. Veja que a espuma realmente vai mudando de cor. Sai toda a crosta e veja o brilho do chão. Não é propaganda enganosa. O kit do Indoebis em Corea U, ele é 15 reais do normal. O concentrado, ele é 20. Gente, quando observar a limpeza do chão, ó. Ó, ó o brilho. E ó, quando a espuma que fica, ó. Sai toda a sujeira, ó. Vou botar todos os meus clientes. É uma satisfação atender todos. Sou um ambulante super amado.